Mostra aí seu balancê Já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo, a coisa tá fervendo O negócio tá bom demais, todo mundo vai, vai, vai O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, vai, vai, vai Tô pra onda, tô afim, tô chegando Cola em mim, tá rolando Guitarinha africana, sua engadinha Mostra aí seu balancê Sem pintada de entender, já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo, a coisa tá fervendo O negócio aqui tá bom demais, todo mundo vai, vai, vai O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, ai, ai, ai Mostra aí seu balancê Tem pintada de entender, já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo, a coisa tá fervendo O negócio aqui tá bom demais, todo mundo vai, vai, vai O Groobie, Groobie O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega O Groobie, Groobie, ai, ai, ai O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega O Groobie, Groobie, pega, pega, pega O Groobie, Groobie, ai, ai, ai Abertura